Ai, quanto tempo, né? Faz muito tempo que a gente parou de fazer vlog aqui nesse canal, mas agora a gente vai voltar, demorou? Bom, é o seguinte, rapaziada, eu tô aqui pra falar pra vocês que, mano, eu vou trazer vlogs com mais frequência Vou começar a trazer vlogs aqui, então vai ficar assim João Craft, Minecraft, Joãozinho, Vlogs e o João vai ficar Fortnite, algumas gameplays, talvez eu traga de outros jogos Ainda não sei, vocês vão acompanhar um pouco da minha vida porque, mano, vai ter uma mudança muito grande Então, tem muita coisa por vir, muita coisa pra acontecer Eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada, fechou? Então já ativa as notificações, clica nesse link, vai ter vlog e palop aqui todos os dias Tamo junto, quem quer ir me play, tem os outros canais E, mano, é isso daí, cara, vou trazer vocês agora um pouco pra minha rotina Tem muita coisa, tem algumas coisas que mudaram aqui na casa Se vocês quiserem, eu acho que eu vou fazer um vídeo atualizado da minha casa Mostrar como é que tá, até porque faz tempo que eu não mostro Mostrar o que eu fiz, o que eu não fiz Mano, já tá tendo cortar a gama ali de novo Mas o bagulho hoje é o seguinte, mano Eu fiz um pedido no iFood que deu um pouco caro, mano Eu pedi 130 conto, mano Eu vou explicar essa história pra vocês Como que eu gastei 130 conto no iFood, mano É, vocês vão entender daqui a pouco Vou esperar a pinha chegar, aí eu vou mostrar tudo pra vocês Bom, rapaziada, eu tive que pedir um socorro Porque por algum motivo meu iFood tá cheio Eu não tô conseguindo gravar Mas como eu tava falando pra vocês Mano, nunca acontece se alguém me reconhecer E o cara olhou pra mim assim E eu acabei de ver no vídeo do meu celular Ele falou assim, eu te conheço em algum lugar Mas, mano, nunca me acontece E quando eu peço alguma coisa assim Acaba que alguém me reconhece Mas nossa comida tá aqui Bom, Laurinha acabou de chegar Eu vou fechar aqui, né Vem, Bartô Porque daí a gente pode falar à vontade Porque não tem problema da nossa querida, linda amiga reclamar Mas, ó Aqui está a nossa... Mostra agora ou mostra depois? É lá Pra ajudar a descer vinheiros duas, né Eu não preciso nem dizer o que é, que vocês já sabem E, mano, que negócio caro, velho Na moral, sabe quanto foi cada latinha dessa? Sete pila Tudo isso? Dá pra comprar um litro É, dois litros no mercado Dá pra comprar quatro litros no mercado E quatro, João Paulo Sete reais Ah, tá Mas com sete reais você comprava três litros É, não Mas eu tô falando com o que eu comprei aqui E aqui, ó A gente pode ver que vem bem embaladinho Vem a... Sabe o que é engraçado? Que a minha mãe guardava essas sacolas Às vezes ia dar presente pros outros Ah, mas não é um dot-back, né Não, não é um dot-back Tipo, das lojas de roupa Minha avó Ó, e de praxe Ó, vem tudo muito bem embaladinho, tá Aqui a gente recebe um... Pãozinho Pãozinho Que, ó Que vamos deixar aqui E aí começa a brincadeira Uma caixinha Outra caixinha Mais uma caixinha E eu acho que esse aqui é o teu Pega Pega Nossa, que gigantão Tá fervendo Tá, claro Dessa vez chegou bem quente E eu fiz questão de pedir Que é de chuta Eu acho que você não vai querer Mas eu... Mostarda eu não gosto E aqui vem alguns potinhos, né Nesse daqui vem Manteiga Nesse daqui Acho que vem o molho da salada Porque eu pedi salada E esse aqui vem do meu prato Direto, né Um suporte aqui Que vocês não querem saber Papel Enfim Tudo isso daqui Foi o que a gente pediu, tá E saiu na bagatela De 130 reais e 14 centavos De tocha de entrega Foram 8 reais E o pedido foram Burger com batata frita Que foi o que a Laura pediu E eu pedi um finger jumbo E pedi a salada Porque eu tava com bastante vontade De comer a salada E foi esse o valor que deu Então a gente precisa mostrar aqui, né Quando é caro A gente tem que fazer o que? Gravar Porque quando é vontade A gente vê o vídeo Não é verdade? Uhum Olha, gente Olha o detalhe De colocar no pão Ai, que delícia Eles colocaram a batata A batata veio crocante? Veio crocante Mais ou menos Ah, mas é melhor Que é o que a gente pediu Porque um tempinho atrás A gente pediu Então, dessa vez Eu decidi gravar Porque muita gente acha Que tem dúvida De como que é o delivery De como que é as coisas Então, eu trouxe aqui pra vocês O prato que eu pedi Ele é finger jumbo Que é o nome dele Então, esses dois aqui Provavelmente Um é salada E o outro é um arrozinho Que eu sempre peço Eu gosto bastante de pedir É arroz pilaf Então, ó Aqui vem a minha salada Que eu tanto gosto Que é a ranchito Muito boa essa salada Gente, é uma salada Que vem bacon Nachos E alface americana, né, mano? E repolho roxo Esse repolho roxo Eu não gosto de repolho Mas até nessa salada fica bom Fica bom Aqui vem, né O nosso arrozinho Parece que veio pouco dessa vez Eu acho que ele deve ter A quantidade certa Eu tô falando que é pouco, né? E aqui vem o meu franguinho, mano É que isso daqui Geralmente o pessoal pede O frango E pede batata frita, né? Só que eu pedi o frango O frangozinho tá aqui, ó Bem crocante Muito crocante Vem quatro, né? Vem quatro, né? Vem sempre quatro Os franguinhos desse Com acompanhamento A sua escolha E dessa vez eu pedi A salada Porque essa salada Com acompanhamento Vem por R$10 Tem o prato dela Mas como eu falei Cara, eu não vou pedir 45 copos uma salada Eu preferi pagar Assim porque eu amo Essa salada A Laura sabe Bom, mas eu vou fazer o seguinte agora Eu vou montar meu prato Acho que a Laurinha vai pegar o dele Vai lá pra cima E eu vou dar aquele feedback pra vocês Então deixa eu montar E já eu mostro tudinho E tem os cachorros Oi, Bobô Opa Oi, Bartô E o pão? Você vai querer o pão? Não, só não é o meu lanche Ah, então a gente vai guardar Pouco amanhã Café da manhã Lógico Vou desperdiçar o pãozinho Não, o pão deles é muito bom Eu vou guardar Já montei o meu prato Como vocês podem ver Frango A Rua só falta pegar a faca ali Que eu vou pegar já já Aqui tem a minha saladinha Com o molho da salada Eu vou tentar gravar Meio improvisado com vocês Porque eu não tava esperando nada Pra gente gravar esse vídeo Eu tava totalmente despreparado Eu não tô mais com a minha câmera Minha câmera teve alguns problemas Então acabou que eu não tô mais com ela, tá? Mas com a gente voltando os vlogs Eu vou providenciar uma câmera Pra vocês ficarem tranquilos Então, bom, vamos nos alimentar Vamos ver se eu consigo arrumar um jeito aqui De deixar o celular E vocês conseguirem me ver Bom, vamos lá Eu vou ter que ficar um pouco baixo aqui Pra câmera conseguir meio que me pegar, né? Porque o ângulo não tá ajudando muito Mas primeiro eu gosto muito De começar por essa salada, tá? Ela vem bem fresca Com alface americano Tem um baconzinho mate Um queijo cheddar Mano Muito boa essa salada, velho Você sente a crocância do alface Do que? Você sente a crocância Você sente a crocância do alface Do bacon De tudo E cara Vem aqui o molhozinho Que a gente vai jogar Isso no sentido E vamos misturar bem, né? Bom E, na minha opinião O molho É que dá o toque, velho Mano Com o molho É outra salada Mano Caraca, velho Esse molho é muito bom, mano Não dá Eu sou uma pessoa que gosta Que gosta até de salada Mas eu não como com tanta frequência Mas, mano Essa daqui Eu comecei Bom Eu acabei de terminar De comer a minha salada E, mano É a melhor salada do mundo O nachos O tortilha Eu não sei se é bem um nachos Que a gente pode chamar aquilo Dá total diferença no sabor Mano É muito bom Agora a gente vai comer O nosso arroz pilaf Que vem com alguns temperos E ele tem essa cor meio Avermelhada O nosso frango Tá Aqui, ó Mostrando pra vocês Eu pedi ele Meio apimentado Tem o light O medium Hot Eu pedi medium Mano É perfeito Como o tibet É australiano Agora eles não tem muito costume De comer arroz Eu não sei se o pilaf É mais aqui brasileiro Enfim Mas eu sou uma pessoa Que pra mim Eu tenho que comer Algum tipo de carne Arroz Então eu não consigo Esse prato Ele vem normalmente Com batatas Com fritas Mas Eu decidi Perdi assim Cara É sensacional Muito bom O arroz Ele pode parecer Que ele vai ter um gosto Muito marcante Mas ele acaba que não Só que você consegue Distinguir o gosto Da cebola Do pimentão Mano É muito gostoso É suave É uma delícia Eu acho que é um dos melhores arroz Que eu já comi Em toda a minha vida Mas agora Vamos terminar de comer aqui E já a gente conversa Bom Mas é isso Foi um vídeo um pouco diferente Um vídeo que eu não tô Acostumado a trazer aqui no canal Mas eu prometo pra vocês Que mano Eu vou estar trazendo mais vlogs Mais ideias Mais coisas que eu queria estar fazendo Logo logo tem novidade Eu não posso estar falando agora Nesse exato momento Mas vão ter novidades Aqui no canal E eu quero que vocês acompanhem Venham comigo Mas é isso rapaziadinha Tamo junto Espero que tenham gostado Desse vídeo Pode deixar aquele like É nóis Valeu Tchau Vamos Tchau 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 Tchau